. 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 É uma bosta Menos 78, está no corredor Menos 105 da Raze 105 da Raze Cara Apagado Inimito avistado Proponente morto Último jogador vivo Estimulante aqui Nesta um inimigo Onde que está o C4 Bem no meio dos olhos Está meio, está meio ele Onde eu lutei Vai pra C4 Vou esmocar, calma aí Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Vamos correr, calma 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi sim Sai de casa Eu subi pra caralho, porra!